Música Direto da sessão de 3 de fevereiro, a primeira desse ano de 2020, quem conversa com a gente agora é a vereadora Rosiello. Vereadora retomando os trabalhos agora nesse ano, várias questões já colocadas, alguns pedidos de informação, alguns pedidos de benfeitorias para a cidade. Vamos conversar um pouquinho sobre os seus requerimentos que já foram aprovados nessa noite. O primeiro deles é questionando, trazendo alguns questionamentos, pedindo informações à prefeitura sobre um contrato que a prefeitura firmou com a Caixa Econômica Federal para a construção da barragem do Rio Pardo. O que exatamente a senhora quer saber? Sim, Adriana, esse requerimento que eu apresentei na noite de hoje foi aprovado por todos os vereadores, refere-se a uma autorização legislativa, um projeto de lei que foi autorizado em 2018, no final do ano de 2018, para o prefeito fazer um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, através de recursos do governo federal. Ocorre que naquela oportunidade, toda a sociedade, nós, eu, diversas lideranças políticas se pronunciaram que o município de Botucatu, a prefeitura, não seria ela que teria que assumir esse empréstimo, porque de 47 milhões, 48 milhões, mais os juros, a dívida dobraria a 93 milhões. Por esse motivo, o prefeito recuou e foi conversar com a Sabesp, e a informação que nós tivemos nas mídias, o prefeito anunciando, é que a Sabesp assumiria esse investimento e anunciou, inclusive, que já está iniciando as obras e que tem a empresa contratada pela Sabesp. Ocorre que ainda consta o contrato em aberto, já informado pela Caixa Federal, inclusive, ainda no portal da transparência da prefeitura, que esse contrato vigente. E na última audiência pública de finanças do orçamento, para esse ano, aqui na Câmara Municipal, eu fiz esse questionamento ao secretário de governo, que cuida das finanças do município, sobre esse cancelamento, e ele me disse que não foi cancelado o contrato, e que esse contrato poderia ser utilizado, esse empréstimo desse contrato poderia ser utilizado como uma carta na manga. Então, eu acho isso um pouco estranho, e fiz esses questionamentos, né? O contrato foi cancelado? Não foi cancelado? Por que que não foi cancelado? Então, eu peço essas justificativas detalhadas, encaminhando documentos que comprovem se foi cancelado ou não foi cancelado, e informe essas justificativas. Inclusive, se os recursos estão sendo da Sabesp, e quais são as fontes de recursos. Porque nós estamos vendo outdoors, de que está sendo construído pelo governo do Estado, mas o contrato ainda está entre a prefeitura e a Caixa. Então, a senhora vai esperar os 15 dias, que é o prazo regimental, para que a prefeitura responda a esse requerimento, e se não passar as informações, ou se passar informações parciais, a senhora vai continuar questionando esse assunto. Sim, a preocupação sempre foi o endividamento da prefeitura municipal. Então, quando nós analisamos os documentos, e as informações que o prefeito e que a prefeitura coloca na imprensa, nós temos que estar analisando se o que está sendo dito na imprensa, falado, é o que está nos documentos. E esse é o nosso papel na Câmara Municipal. Um outro questionamento que a senhora trouxe hoje, é em relação à contratação de intérpretes de libras, que foram aprovados num concurso público de 2018. A senhora também pede informações à prefeitura. Sim, a inclusão das pessoas com deficiência é muito importante, e à lei federal, municipal, que exige que há necessidade do professor intérprete de libras na rede municipal. Ocorre que em 2018 foi aberto um edital, houve o concurso público, houve profissionais, professores que passaram no concurso, foram chamados pelos recursos humanos da prefeitura, e não foram contratados. Então, passaram-se todos esses anos, e precisamos saber por que não foram chamados esses profissionais que estão na lista do concurso público. Agora, também falando de questões mais práticas, um outro pedido seu foi uma lombada, um redutor de velocidade, em ruas da Vila Antártica. Está tendo acidente lá? A senhora não recebeu essa demanda de moradores? Sim, essa rua, Vigílio Bartoli, é uma rua de muito fluxo de veículos. As pessoas que se deslocam para o bairro Jardim Planalto, Jardim Itamaraty, usam essa via. É uma das principais de ligação a esses bairros. Então, nessa via, Vigílio Bartoli, todos os veículos que vêm da Avenida Leonardo Vilas Boas, que adentram nessa via, logo no primeiro quarteirão, entre a João Cândido Vilas Boas e a Aurélio Ferrari, há uma curva um pouco acentuada que dificulta a visibilidade das pessoas, dos pedestres e do próprio condutor do veículo. E os veículos descem em muita velocidade. E ali é um bairro bastante populoso, com pessoas idosas, com crianças que vão para a escola. Então, há necessidade do Departamento de Trânsito da Prefeitura fazer uma análise de qual é o dispositivo de segurança adequado para aquele quarteirão, para aquela região em que foi citado no meu requerimento. Se é uma lombada ou se é outro dispositivo, então eu peço que se façam os estudos e que implante algum dispositivo de segurança e redutor de velocidade naquele trecho. Falando de um assunto parecido com o transporte, com o trânsito, né, que é o transporte, um último requerimento que a gente vai comentar essa noite. A senhora quer informações a respeito da composição da Comissão de Transporte Coletivo Urbano da Cidade. Por quê? A Comissão de Transporte Coletivo da Cidade é um conselho, né, ele foi substituído, tem o nome de comissão, mas é um conselho. São representantes do poder público, da prefeitura, são representantes da empresa, dos funcionários da empresa, representantes de estudantes, dos usuários, da pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, no total, são 12 pessoas que devem compor esse conselho para discutir o trânsito na cidade. Como eu sou muito atenta à participação da sociedade nas áreas de prestação de serviço da prefeitura e os conselhos é muito importante, eu tenho as informações de que esse conselho estaria atuando irregular, com os mandatos vencidos, o conselho não está na vigência do seu mandato e há conselheiros que não estão compondo o conselho por falta de fazer o edital, de fazer o chamamento para fazer a composição e o conselho atuar devidamente. Como o transporte coletivo é muito importante e os conselheiros precisam estar atuando para poder fazer a fiscalização devida da prestação desse serviço, eu faço esse questionamento à prefeitura, ao prefeito, à presidente do conselho, para que possa prestar os esclarecimentos e tomar as providências que couber. Bom, é bastante coisa já, mas a gente tem o ano inteiro aí pela frente. Então, essas foram as palavras e eu agradeço a vereadora Rosiello, que falou com a gente direto da sessão. Música Música Legenda Adriana Zanotto